Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui como jogar minecraft, então primeiramente minecraft é um mundo praticamente todo guardado, o sentido é você sobreviver, tá bom, é só você sobreviver como se fosse na vida real, primeiro você vai ter que pegar madeira, eu acabei de fazer um vídeo, tá, mas depois você vai ter que pegar, fazer uma craft table, fornalha, fazer sei lá o que, e eu vou ensinar aqui como jogar no modo sobrevivência, então vou aqui mudar para o modo survival, que é barra game mode, bem assim, aí agora survival, e gente, é ruim nascer nesses mundos porque olha como que eles estão, é só isso, mas nada, então, vamos pegar aqui uma bancada, eu tava aqui né, mas eu quebei por que ver, então vamos lá, a gente só tem que fazer simples coisas, a gente, para quebrar bloco, você vai ter que pressionar, se você estiver no celular, você vai olhar para o bloco e pressionar e ficar com o seu dedo, e pronto, você vai quebrar um bloco, para frente e para passar, aí já apareceu assim, e agora é só você ficar fazendo essa mesma coisa, aí você vai quebrar todos os blocos né, tudo e gente, eu percebi que aqui tem muita madeira, só foi eu falar, aí você vai vir aqui no inventário, desculpa, colocar aqui em qualquer um, e pegar debaixo, que é madeira, agora vocês vão pegar uma craft table, que é bem aqui, e vão, e para colocar o bloco no chão, você só vai ter que apertar e ponto, colocou, agora vamos fazer simplesmente, uma picaveira, vamos fazer duas, e vamos descer para baixo, é né Cláudia, mas vamos lá, vamos ir para baixo, até a gente achar uma caverna com alguma coisa para a gente fazer, fazer esse vídeo né, ficar bom, então vamos aqui, e gente gente, nunca cava em prova baixa, a não ser que vocês cavem tipo dois, tem dois jeitos, que você cava, aí você fica no meio do bloco, quebra um, quebra o outro, e se você ver que não tem nada, você quebra, aí você quebra o outro, aí você fica segura no modo survival, nossa gente, eu só tô achando isso daqui, eu vou ir para cá, que deve estar melhor, mas é isso, agora, também tem um outro jeito, que é um pouquinho meio, que assim né, que é difícil, que você vai ter, que você pode ficar, aí você vai igualzinho, só que você quebra um, aí você já, aí você pode fazer isso daqui, eu acho melhor ficar no meio, mas é tudo de você, gente gente, eu não tô achando pedra, que susto, até pra gente quebrar, eu quero achar uma caverna ou uma mina, e com caverna ou mina, a gente pode achar ferro e fazer baldes, e gente, já tá ficando escuro, ainda nem lá, né aqui, eu vou guardar esse daqui, eu vou deixar assim ó, ok, aí, caso que eu não vou precisar, vamos aqui pegar a craft table, colocar, e a gente já tem nove pedagulhas, a gente pode já fazer uma fornalha, e uma fornalha serve como se fosse um fogão de cozinha né, igualzinho, mas vamos aqui quebrar pra baixo, vamos aqui, gente, então essa água tá muito escuro, eu tô até com medo aqui, de achar, sei lá, uma mina, deixa pra lá gente, acho que eu vou voltar pra cima, e explora o que que tem lá mesmo né, então quando eu souber eu volto com vocês, gente, já voltei aqui, e muita gente não sabe, mas pra fazer vidro, você só tem que quebrar a veia, bem simples, que mas eu nem queria ver tudo isso gente, ah não, gente, meti num grande problema, deixa aqui que eu estou colocar meus pedagulhos, que eu não ligo, mas vamos lá, agora você vai vir aqui na fornalha, colocar no chão, e também pra usar a fornalha, vocês vão colocar uma areia, e vocês podem usar com carvão ou com madeira, então vamos aqui gastar madeira, a gente vai ganhar o glas, que é a vida. Enquanto isso, vamos aqui quebrar alguma madeira, e gente, a gente infelizmente vai ter que matar essa vaquinha, pra gente ter comida, e gente, como a gente mora perto do lago, vai ter afogado, e como que eu mostrei no outro vídeo, afogado é zumbi, mas eu não vou falar como que é, ou ele não, não, a vaquinha não pode cair não, o nosso covo, ponto gente, ainda bem que a gente conseguiu pegar, então vamos aqui pegar mais areia, e fazer mais vidro, eu quero até fazer uma casa nova de vidro, porque eu não tenho muita madeira até, que acho que eu vou gastar tudo fazendo os vidros, então vamos aqui pegar, e gente, no outro vídeo eu zevei o Minecraft, não zevei tipo matar o Lord Dog, mas foi difícil, mas vamos lá, já chegamos aqui na fornalha, que eu achei que eu tinha perdido, a gente já ganhou quatro, vamos aqui colocar, e ponto, e gente, ali tem canas de açúcar, canas de açúcar, serve pra gente fazer duas coisas, açúcar, batapapandas, na verdade são três, e por último, que é pra gente fazer papel, e depois fazer um livro, e já é bem fácil, a gente só precisa ter três papéis, e um, e um covo, que é o que a gente tem, ah gente, mas pelo menos, achei que eu ainda tava pra comer, fala sério, mas tudo bem né, perdemos um livro, mas tudo bem, é por causa que gente tem como encantar livros, mas tudo bem, foi só um erro, nem interfere em nada, ai gente, que susto, agora, e gente, então, depois talvez eu vou fazer Skyblock, o que vocês acham, mas vamos lá, e gente, olha aqui, já pegamos alguns cascalhos, vamos colocar aqui no chão, e ver se a gente ganha se a gente ganha se a gente ganha se a gente ganha, não, deixa pra ela, acho que eu não quero mais ganhar, por causa que eu não vou zelar o Minecraft, e sim, eu só estou mostrando como joga, e depois é só você construir sua casa, fazer o que você quer, Eu já tô com bastante vidro Eu não vou gastar mais Agora, gente, a gente só vai pegando aqui uma delas E vamos construir uma casa E vamos parar esse vídeo Porque esse aqui é o objetivo É só a gente construir uma cidade no Minecraft Mas vamos lá Ih, gente, opa Quase que eu caí por pra baixo Mas vamos lá Gente, na verdade é bem simples aqui, né Só que pra quem é novo Algumas pessoas não sabem muito bem Como joga, como quebra Essas coisas E já já tá ficando a noite Eu não tenho nem cama Só que vai vir afogado Que joga de dente E os de dente são muito ruins Ai, gente, já tá vindo aqui Só não tá aparecendo agora Mas já já vai vir Deixa eu aqui fazer madeira Vou ficar sem a fornalha, né Infelizmente, mas vamos lá Vamos aqui fazer Uma basinha Que é bem simples A gente só tem que fazer isso Como que a gente não tem ferro? A gente tem muita madeira Mas não tem ferro Então a gente não vai poder fazer o quê? Um escudo Que a gente vai fazer o que faz na pancada Vamos aqui colocar bastante E vamos colocar um vidro aqui Pra gente conseguir ver tudo Então vamos lá Então o vídeo Gente, praticamente é esse o vídeo, né Eu não vou deixar Eu ia fazer uma casa Mas tudo bem Então vamos aqui Muito obrigado Pra quem que assistiu por causa que Mesmo seu Mas tudo bem Mais uma Tchau Muito obrigado por ter assistido E eu vou gravar o Skyblock Tchau Tchau Tchau